Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo de máquinas de estados finitos. Na aula de hoje vamos estudar os modelos que podem existir para a máquina de estados. Basicamente as máquinas de estado, elas podem ser modeladas em função de duas variáveis. A primeira é como a saída é calculada naquela máquina de estados e a segunda é como acontece a atualização das variáveis de estado. Então vamos começar aqui estudando como as máquinas de estado podem ser divididas em modelos em função de como a saída é calculada. Então em função de como a saída pode ser calculada, as máquinas de estado, ou melhor um circuito sequencial, pode ser representado por dois modelos diferentes. Você vai ter o modelo de milho e você vai ter o modelo de mule. Então no modelo de milho, as saídas vão depender tanto do estado atual do meu circuito como das minhas variáveis de entrada. Já no modelo de mule, as saídas dependem apenas do estado atual da máquina. Existem duas observações importantes em relação ao modelo de milho e ao modelo de mule. O primeiro é que nos dois modelos, o estado próximo depende tanto das entradas como dos estados atuais. Ou seja, tanto faz ser modelo de mule como modelo de milho. O estado próximo depende tanto das entradas como das variáveis de estado atual. A única diferença entre o modelo de mule para o modelo de milho refere-se como as saídas são calculadas. No modelo de milho, as saídas são calculadas tanto em função do estado atual como da entrada. Já no modelo de mule, a saída é calculada apenas em função do estado atual. Outra coisa é que não existe nenhum comportamento que só possa ser descrito como mule ou que possa ser descrito apenas como milho. E sempre é possível sair de uma máquina de estados que está no modelo de milho para uma máquina de estados que está no modelo de mule. Qual é o modelo preferido? Aqui na disciplina, nós vamos preferir utilizar o modelo de mule. Por quê? Existem dois motivos para isso. O primeiro é que o modelo de mule é mais simples tanto de entender como de implementar. Ele é mais simples de entender porque você vai ter menos variáveis na dependência da saída. Ou seja, para a saída do seu circuito, você tem menos variáveis que importam para calcular aquela saída. Além disso, no próprio projeto da máquina de estados, é muito mais simples e muito mais intuitivo você atribuir saídas a determinados estados. Ou seja, no modelo de mule, como a saída depende apenas do estado atual, você pode determinar quais vão ser as saídas do meu circuito naquele estado específico. Por exemplo, voltando lá ao caso da nossa máquina de lavar roupas, fica muito mais fácil entender ela utilizando o modelo de mule do que o modelo de milho. Porque é muito mais fácil você atribuir quais vão ser as ações executadas pela máquina de lavar em cada estado em que a máquina de lavar está. Por exemplo, a máquina está lavando. Eu vou ter que fazer isso, isso, isso e isso. Ou seja, eu atribuí as saídas da minha máquina de lavar ao estado de lavar. Ou eu vou atribuir as ações da minha máquina de lavar ao estado de enxágue. Então fica muito mais simples você fazer essa associação. Ah, quando o meu sistema estiver nesse estado, eu tenho que fazer essas ações, ou seja, eu vou ter que ter essas saídas, do que você fazer um mapeamento em que dependa tanto do estado como da entrada. Você tem mais coisas para se preocupar para determinar a saída. Então o modelo de mule, ele é mais simples e por isso é o que a gente vai preferir aqui na disciplina. Mas existe um segundo motivo, que a gente não vai explicar o porquê agora no momento do curso, que refere-se a o modelo de mule, ele é mais robusto ao ruído ou interferência do que o modelo de mule. Então vamos colocar aqui em termos de diagrama de blocos. Nós temos aqui inicialmente o nosso modelo de mule e nós temos aqui o nosso modelo de mule. Então aqui no slide está indicado o diagrama de blocos dos dois modelos, o modelo de mule e o modelo de mule. Veja aqui inicialmente no modelo de mule. Nós temos nossa entrada e nós dividimos aquele circuito sequencial em duas lógicas. Uma lógica que vai definir o estado próximo e uma lógica que definir a saída. No modelo de mule, essa lógica de saída depende tanto da entrada, ou seja, a entrada entra nessa lógica de saída, como do estado atual. Então para eu determinar a minha saída, eu vou precisar tanto da minha entrada como do meu estado atual. Meu estado próximo vai depender da variável de estado atual que está aqui e da entrada. Aí eu gero o meu estado próximo. Aqui no modelo de mule, nós também dividimos as lógicas em lógica de estado próximo e lógica de saída. Porém, veja que no modelo de mule, a lógica de saída depende apenas do estado atual, não depende da entrada. Você não tem ligação da entrada com a lógica de saída. A lógica de estado próximo depende tanto da entrada como do estado atual. Isso não muda em nenhum modelo. Tanto faz mule, tanto faz mule. Outra modelagem que pode ser feita em função dos circuitos sequenciais é como a mudança do estado é feita. Ou seja, como as variáveis de estado próximo tornam-se as variáveis de estado atual. Ou melhor, como é feita a atualização das variáveis de estado atual. Em função do comportamento da mudança desse estado, os circuitos sequenciais podem ser divididos em duas classes. As máquinas podem ser de modo fundamental ou as máquinas podem ser de modo pulsado. Nas máquinas de modo fundamental, o estado do circuito pode ser alterado a qualquer tempo. No caso, se houver alguma mudança das entradas do meu circuito, as variáveis de estado atual vão ser modificadas. Então, os elementos de memória utilizados na máquina de modo fundamental são elementos que basicamente criam um retardo. Ou seja, são unidades de retardo. E pode-se demonstrar que o próprio conceito de atraso, o próprio conceito de retardo, ele é um conceito de armazenamento. Você armazena a informação durante um tempo. Visto que, mesmo quando você muda as entradas, o estado atual, ele fica retido. Ou seja, ele fica registrado durante um tempo. E depois de um certo período de tempo, que é definido pela unidade de retardo, é que ele vai ser atualizado. Então, muito bem. As máquinas de modo fundamental, elas têm uma vantagem e têm uma desvantagem. A vantagem é que o projeto dos elementos de memória, ou seja, do bloco de registro de estados, eles são bem mais simples de serem feitos. Unidades de retardo são muito simples de serem projetadas. Todavia, os circuitos sequenciais, de modo fundamental, eles têm um grande problema em relação à instabilidade. Isso acontece porque, quando as entradas mudam, você vai ter que garantir que essas entradas fiquem fixas em um certo valor, durante um certo período de tempo, de forma que as unidades de retardo possam estabilizar. E isso é muito difícil de conseguir. Ou melhor, muito difícil de garantir essa característica das entradas. Por isso que as máquinas de modo fundamental, basicamente, elas estão abolidas do campo da eletrônica digital, devido a esse problema da instabilidade. A contraparte das máquinas de modo fundamental são as máquinas de modo pulsado, que são amplamente utilizadas no projeto de circuitos sequenciais. O que é uma máquina de modo pulsado? Nesse caso, você vai ter um sinal a mais de controle que vai dizer quando as variáveis de estado vão ser atualizadas. Ou seja, você vai ter um sinal de controle que vai dizer quando as variáveis de estado próximo podem ser transferidas para as variáveis de estado atual. Esse sinal de controle, geralmente, ele é um sinal de sincronismo externo periódico, o qual a gente denomina de relógio ou de clock. Então, eu vou ter um sinal de controle externo, que a gente chama de relógio, que vai dizer quando vai acontecer a atualização dos estados. Como foi dito, geralmente, o sinal de relógio é um sinal periódico. Por que periódico? Porque, geralmente, você quer que a atualização de estados aconteça em certos períodos de tempo. E esses períodos de tempo são constantes. Ou seja, a cada período de tempo. Sei lá, a cada um milissegundo você atualiza o estado. Ou a cada um segundo. Isso depende muito da máquina que você quer projetar. Para garantir essa característica, o sinal de relógio, obviamente, ele deve ser um sinal periódico. E o principal conceito de um sinal periódico é o conceito de período. Nesse caso, o sinal de clock apresentado aí no slide, ele tem um período de tempo. Geralmente, a gente não fala período de relógio. A gente fala frequência de relógio. E, evidentemente, que a frequência de um relógio é o inverso do período. Ou seja, um sobre tempo. Evidentemente, como o relógio é um sinal de controle para circuitos digitais, ele é um sinal binário. Ou seja, assume apenas dois níveis. Um nível lógico baixo e um nível lógico alto. Então, o sinal de relógio é um sinal periódico e binário. Como apresentado aí no slide, o sinal de relógio, ele vai determinar quando os elementos de memória irão atualizar as variáveis de estado. E essa atualização, elas podem ocorrer em alguns momentos do sinal de relógio. Analisando o sinal de relógio, você vai ver que ele tem alguns momentos específicos. Ele tem um momento em que ele está nível lógico alto. Ele tem um momento em que ele está nível lógico baixo. Ele tem um momento em que acontece uma borda de subida. Ou seja, ele sai do nível lógico zero para o nível lógico um. E ele tem a borda de descida. Ou seja, o momento em que ele sai do nível lógico um para nível lógico zero. Então, no sinal de relógio, você pode fazer a atualização em qualquer um desses parâmetros. Ou seja, no nível alto ou no nível baixo, ou na subida do relógio, ou na descida do relógio. Só que é importante dizer que é apenas um desses características que você faz a atualização. Então, o armazenamento ou a atualização, ela pode acontecer devido ao nível. Ou seja, você pode atualizar toda vez que tiver nível lógico alto, ou atualizar toda vez que tiver nível lógico baixo. Ou você pode atualizar nas bordas. Ou seja, atualizar toda vez que tem uma borda de subida, ou atualizar toda vez que tiver uma borda de descida. Sempre lembrando, é uma dessas variáveis. Então, por exemplo, se você definir que o seu sistema vai atualizar as variáveis de estado em toda a borda de subida, você só vai utilizar as bordas de subida. Você não pode utilizar as duas bordas para fazer a atualização das variáveis de estado. É apenas uma dessas variáveis. Independentemente da variável que você escolher, se vai ser borda de subida, borda de descida, nível alto, nível baixo, duas atualizações seguintes das minhas variáveis de estado vão acontecer em um período de relógio. Ou seja, de uma atualização de estado para a próxima atualização de estado, vai demorar um tempo de um período de relógio. Então, desta forma, o tempo que transcorre entre dois armazenamentos, ou seja, duas atualizações sucessivas de estado, é igual a T, ou seja, o período do relógio. Evidentemente, quanto menor for o seu período do relógio, ou melhor, quanto maior for a frequência do seu relógio, mais rápidas vão ser as atualizações. É por isso que sistemas que operam com uma frequência de relógio maior, eles tendem a ser mais rápidos, porque as atualizações acontecem em menos tempo. Então, aí, no slide, eu tenho um diagrama referente a uma máquina de estados de modo pulsado. Os elementos de memória, nesse caso aqui, eles têm um sinal externo, que é um sinal de relógio. Esse sinal de relógio vai indicar quando as variáveis de estado vão ser atualizadas. Ou seja, quando as variáveis de estado próximo vão ser transferidas para as variáveis de estado atual. As máquinas de modo pulsado, embora os elementos de memória sejam mais complexos de serem projetados, elas não têm um problema da instabilidade das máquinas de modo fundamental. Por isso que, atualmente, em circuitos digitais, projeta-se apenas máquinas de modo pulsado, e esse vai ser o foco do nosso curso, projeto de máquinas de modo pulsado. As próprias máquinas de modo pulsado, elas se dividem em duas classes. Elas podem ser máquinas de modo pulsado síncrona, ou elas podem ser máquinas de modo pulsado assíncrona. Qual a diferença? A diferença é bem simples. Nas máquinas de modo pulsado síncrona, todos os elementos de memória respondem ao mesmo relógio. Ou seja, o sistema todo tem apenas um sinal de relógio. Quando o sistema todo tem apenas um sinal de relógio, aquela máquina de modo pulsado é denominada de síncrona. Por sua vez, a máquina de modo pulsado assíncrona é aquela que tem mais de um sinal de relógio. Então, se você tiver relógios diferentes na mesma máquina de estado, aquela máquina de estado de modo pulsado, ela é assíncrona. O projeto de máquinas síncronas, ela é um pouco mais fácil de ser feita do que o projeto de máquinas assíncronas. Por isso que aqui, pelo menos no início, a gente vai se deter ao projeto de máquinas de modo pulsado síncrona. Então, para resumir a aula de hoje, as máquinas de estado podem ser caracterizadas em função como a saída é calculada, aí, nesse caso, eu tenho Moore e Mealy, e como a atualização dos estados é feita, aí, nesse caso, eu tenho máquinas de modo fundamental e máquinas de modo pulsado. As máquinas de modo pulsado se dividem em máquinas síncronas e máquinas assíncronas. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar as ferramentas de descrição de circuitos sequenciais, que é a tabela de transição entre estados e o diagrama de transição entre estados. Então, conto com todos, espero que fiquem bem e até a próxima.